De Lourdes até Pirabama Todos nós vimos te venerar Minha amada, cuidai dos teus filhos Que aqui estão pra te louvar A dama tão bonita nunca visto A senhora de Lourdes apareceu Nenadete, rogai por nós a ela Para sermos felizes lá no céu Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, Pirapama Cabo de Santo Agostinho Ouçamos agora o momento de fé Com o Padre Marcos Antônio Queridos paroquianos e paroquianas Queridos irmãos e irmãs na fé Vamos agora invocar o Espírito Santo Para começar esse nosso momento Vim de Espírito Santo Enchei os corações de vossos fiéis E acenderei-lhes o fogo do vosso amor Enviai, Senhor, o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Aclamemos agora o Evangelho Eu vim para escutar Tua Palavra Tua Palavra Tua Palavra de amor Tua Palavra Tua Palavra Tua Palavra Tua Palavra de amor Eu posso lhe escutar Tua Palavra Tua Palavra Tua Palavra de amor E eu quero entender melhor Tua Palavra Tua Palavra Tua Palavra Tua Palavra de amor Tua Palavra Tua Palavra Tua Palavra de amor O mundo ainda vai viver Tua Palavra Tua Palavra Tua Palavra Tua Palavra Tua Palavra de amor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a vós Senhor Estava próxima a Páscoa dos judeus E Jesus subiu a Jerusalém No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas, pombas e os cambistas que estavam aí sentados Vê-se então um chicote de cordas e expulsou todos do templo junto com as ovelhas e os bois Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas E disse aos que vendiam pombas Tirai isto daqui Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a escritura diz O zelo por tua casa me consumirá Então os judeus perguntaram a Jesus Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu Destruí este templo e em três dias o levantarei Os judeus disseram Quarenta e seis anos foram precisos para a construção deste santuário E tu o levantarás em três dias Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo Quando Jesus ressuscitou Os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito E acreditaram na escritura e na palavra dele Palavra da salvação Glória a vós Senhor Queridos irmãos e irmãs Nesta segunda-feira 9 de novembro de 2020 Nós estamos celebrando a dedicação da Basílica de Latrão A Basílica é um edifício com estilo próprio Esse tipo de arquitetura foi muito conveniente Para a liturgia e as assembleias da igreja Desde o início do cristianismo Há quatro basílicas maiores em Roma São Pedro, Santa Maria, São Paulo e São João de Latrão Hoje celebramos a festa da dedicação da Basílica de Latrão O dia em que foi consagrada para o serviço divino É a catedral do Papa Por isso todas as igrejas do mundo latino celebram a festa Basílicas menores são igrejas Que foram honradas com esse título dado pelo Papa Sobretudo pela grande afluência do povo A construção de material sólido tem sua importância Sem nos esquecermos de que cada cristão é templo vivo do Espírito Santo A propósito, eu quero deixar algumas reflexões aqui Para nós levarmos durante o dia e meditando A propósito, eu deixo Que o templo vivo do Espírito Santo Que é meu corpo Ser valorizado Ser amado Ser cuidado Como eu imagem e semelhança de Deus Cuido dessa imagem e semelhança que eu sou Fica para cada um de nós Esta reflexão Vamos agora elevar a Deus as nossas preces Na certeza que Ele nos escuta E realiza em nós sua santa vontade Pelos poderes públicos Para que se unam em torno de objetivos comuns Favoráveis à vida e ao bem-estar da população Rezemos Ouvidos, Senhor, e atendemos Por todos os cristãos Por todos os cristãos Para que ponham Jesus Cristo no centro de sua vida E se deixem conduzir pelo Espírito Santo Rezemos Ouvi-nos, Senhor, e atendei-nos Pelo Papa Para que seja cada vez mais Sinal de união das igrejas Espalhadas pelo mundo Rezemos Ouvi-nos, Senhor, e atendei-nos Deus, Pai de misericórdia Escuta nossas súplicas Te pedimos por Jesus Que vive reina para sempre Amém Escutemos agora A programação da semana Avisos paroquiais Celebrações Normais Neste final de semana De segunda A sexta-feira Momento de fé Na nossa rádio local E Nas nossas redes sociais Terça-feira Às 16 horas Terço do poder de Deus Quarta-feira Dezoito horas e trinta minutos Grupo de oração Monte Sião Quinta-feira Às 18 horas Santa Missa e Adoração Convidados Movimentos e Pastorais Sábado Sábado Às 17 horas Santa Missa Na Capela Nossa Senhora da Conceição Em Charneca Às 19 horas Santa Missa Na Igreja Matriz Domingo Devido às eleições Municipais Não haverá celebração Em nossas comunidades Oração de Nossa Senhora de Lourdes Sob a tua proteção Procuramos refúgio Virgem Imaculada de Lourdes Que és o modelo perfeito Da criação Segundo o plano original de Deus A ti neste dia Confiamos os doentes Os idosos As pessoas sozinhas Alivia o seu sofrimento Enxuga as suas lágrimas E obtêm para cada um A força necessária Para realizar a vontade de Deus Se o amparo de todos Que aliviam Dia após dia O sofrimento Destes irmãos E ajuda-nos A crescer no conhecimento De Cristo Que com a sua morte E ressurreição Venceu o poder do mal E da morte Nossa Senhora de Lourdes Intercedeis por nós Santo Anjo do Senhor Meu zeloso guardador Se a ti me confiou Se a ti me confiou A piedade divina Sempre me rege Me guarda Me governa Me ilumina Amém Rezemos o Pai Nosso A oração que o Senhor Jesus Nos ensinou Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Amém O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concebeu do Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo se fez carne E habitou entre nós Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Preparemos-nos agora para receber a bênção O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Fiquem com Deus